Fala pessoal, mais um vídeo aqui galera do Chimera Land e hoje eu vou estar falando aqui pra vocês sobre o novo evento mano, que está com as recompensas muito boa, inclusive né, tem a chance de você pegar ovos da Flamme Fox e da Ice Fox né, que são ilustres. E aproveitando aqui o início do vídeo, eu vou mandar um salve aqui pro Daniel de Oliveira. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas como ele pediu aqui pelos comentários, então eu resolvi fazer né, o cara tá sempre comigo, sempre comento nos vídeos. E beleza galera, pra vocês encontrarem aqui o evento, basta vocês virem aqui em Perks e nessa primeira aba aqui que tem o nome Presentes, aqui embaixo tem o nome Thanksgiving Point Shop e aqui embaixo você clicar no nome Go Now, que você já vai ser teletransportado lá pro NPC, que você consegue né, acessar a loja do evento. Ou você também pode teletransportar né, pra cidade principal, que o NPC fica aqui ó, próximo a essas casinhas de madeira. E aqui galera, eu vou mostrar primeiramente os itens né, que dá pra você comprar na loja dele, do evento. E também depois eu vou mostrar como você ganhar esses pontos do evento. Beleza, e começando aqui pelos itens né, vai ter as três peças de roupa que dá pra você comprar aqui no evento. É, eu achei muito feça a roupa, se fosse uma roupa mais bonita seria legal, mas não faz diferença. diferença né, só uma skin pra você usar. Tem a cabeça, tem a parte do corpo, e tem esse detalhezinho aqui, que fica atrás nas costas. E agora que eu vou falar né, do item principal que você vai estar comprando nessa loja, que é essa caixa mano. Nessa caixa aqui cara, vai ter, quando você abrir né, ela, vai ter 1% de chance de você pegar uma Ice Fox em lustre. vai ter 2% de chance de você pegar a Flamifox também em lustre né. Sem falar, vai ter mais 2% de chance de você pegar o Tiranossauro. E já o Elasmosauro né, você vai ter 5% de chance. Eu não consegui nenhuma das duas em lustres, mas consegui o Elasmosauro. E pra mim já estou muito contente com isso né. Ah, e detalhe que você pode comprar 5 dessas caixas. Então você vai ter 5 chances né. E claro que tem essa caixa aqui, que basicamente é o que vem mais. Que é 90% de chance. E nela também vai vir vários outros ovos né, de boys normal. E fora essa recompensa né, que pra mim é a melhor recompensa do evento. Ainda tem várias outras coisas bem legais cara. Como Matura de Pio, você vai poder comprar 25. Isso é ótimo pra você estar upando seus pets né, o atendente. A comida também aqui né, que você pode dar pros pets, você pode comprar também 25. E ela é, digamos, universal né. Você pode dar tanto pros pets, como pra atendente. Então é muito bom né, se você tem aquele pet que já está quase full. Essas 25 comidas né, vai ajudar bastante pra você subir mais os status daquele pet ou do atendente. Tem também essa caixa aqui né, que vai vir itens átimos. Você vai poder escolher quando você compra essa caixa. Você abre a caixa e você pode escolher qual item você quer. Mas já te falo né, que basicamente é a pior recompensa aqui do evento. É bem inútil. Os itens átimos eu comprei, mesmo assim eles vêm com 2, 3 atributos apenas. Então é bem inútil né, basicamente guarda seus pontos pra comprar, principalmente essa caixa aqui né, que tem a chance de vir os ovos da Flamifox ou da Icefox. Tinha também ali as pílulas de XP né, que você poderia comprar 20. E bem, já falei aqui dos itens né, que dá pra você estar comprando na loja. E agora eu vou falar de como você conseguir ganhar esses pontos. E galera, os pontos são bem simples de você conseguir ganhar né. Basta você ficar fazendo as atividades né, normalmente as atividades diárias. Que eu acho que você já conhece que vai ganhar nessas caixinhas aqui, de acordo com as atividades diárias. E cada uma dessas caixinhas vai dar 80 pontos do evento. Essa primeira caixinha aqui dá 80 pontos, segunda caixinha mais 80, terceira mais 80, a quarta e a quinta. Então durante o dia você completando as 150 de atividade diária, que vai pegar todas as 5 caixas, você vai conseguir 400 pontos do evento. E esse evento ele vai ficar aqui por mais ou menos uns 12 dias ativo. E durante esse tempo dá pra você pegar tranquilamente os pontos né, pra estar comprando todas as recompensas que estão disponíveis lá na loja. E é isso galera, tem algumas outras novidades né, que vieram também na atualização. Mas basicamente o vídeo de hoje era pra falar mesmo só desse evento. Então vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau.